Ela não faz meu tipo. Com esta frase em entrevista ao site The Hill, o presidente americano Donald Trump negou acusações de estupro feitas por uma escritora. E. Jean Carroll afirma ter sido estuprada por Trump nos anos 90 em Nova York. Colunista da revista L há 26 anos, Carroll revelou na sexta-feira passada que Trump a estuprou em um provador de roupa em 1995 ou 1996. Na época, Trump era um proeminente promotor imobiliário e ela uma conhecida jornalista. Carroll, hoje com 75 anos, conta em um livro que encontrou casualmente Trump na 5ª Avenida de Manhattan quando os dois faziam compras. Segundo Carroll, o ataque não durou mais que três minutos. Carroll disse que não denunciou estupro à polícia por medo de represálias, temendo por seu emprego e até por sua vida. Trump já foi acusado por outras 16 mulheres por condutas de caráter sexual impróprias antes de chegar à presidência.